A TIGELA DE MADEIRA Um senhor de idade foi morar com seu filho, nora e netinho de quatro anos de idade. Mas as mãos do velho eram trêmulas, sua visão embaraçada e seus passos vacilantes. A família comia reunida à mesa, mas as mãos trêmulas e a visão falha do avô o atrapalhavam na hora de comer. Ervilhas rolavam de sua colher e caíam no chão. Quando pegava o copo, o leite era derramado na toalha da mesa. O filho e a nora irritaram-se com a bagunça. Precisamos tomar uma providência com respeito ao papai, disse o filho. Já tivemos suficiente leite derramado, barulho de gente comendo com a boca aberta e comida pelo chão. Então eles decidiram colocar uma pequena mesa num cantinho da cozinha. Ali o avô comia sozinho, enquanto o restante da família fazia as refeições à mesa, com satisfação. Desde que o velho quebrara um ou dois pratos, sua comida era servida numa tigela de madeira. Quando a família orava para o avô, sentado ali sozinho, às vezes ele tinha lágrimas em seus olhos. Mesmo assim, as únicas palavras que lhe diziam eram palavras ruins, palavras ásperas, quando ele deixava um talher ou uma comida cair no chão. O menino de quatro anos de idade assistia tudo em silêncio. Uma noite antes do jantar, o pai percebeu que o filho pequeno estava no chão, manuseando pedaços de madeira. Ele perguntou delicadamente à criança, O que você está fazendo, filho? O menino respondeu docemente, Estou fazendo uma tigela para você e mamãe comerem quando eu crescer. O garoto de quatro anos de idade sorriu e voltou ao trabalho. Aquelas palavras tiveram um impacto tão grande nos pais que eles ficaram mudos. Então lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Embora ninguém tivesse falado nada, ambos sabiam o que precisava ser feito. Naquela noite o pai tomou o avô pelas mãos e gentilmente conduziu-o à mesa da família. Dali para frente e até o final de seus dias, ele comeu todas as refeições com a família. E por alguma razão o marido e esposa não se importavam mais quando um garfo caía ou quando o leite era derramado ou a toalha da mesa era suja. Eu quero dizer, irmãos, que de uma forma positiva, aprendemos que não importa o que aconteça, ou quão ruim pareça o dia de hoje, a vida, ela continua. E amanhã será bem melhor. Aleluias!